por uma confusão. As confusões começaram assim que os portões foram abertos ao público. E aí começou a acontecer isso que a gente vê na imagem. Filas muito grandes, aconteceu empurra-empurra nos espaços próximos ao estádio e uma tentativa de invasão. A segurança foi acionada, como a gente vê nas imagens, prisões foram feitas, os portões do estádio acabaram totalmente fechados. Inclusive tem relatos de pessoas que compraram o ingresso e que não conseguiram entrar. Há registro de truculência por parte de segurança, com espancamentos, pisoteios, muito desespero, claro. E por conta desse cenário, a partida foi adiada em 1h20, prevista para iniciar às 9h da noite, afinal só começou às 10h20 da noite. Muita coisa para seguir repercutindo para entender. Lembrando que a próxima Copa do Mundo, um dos países que vai sediar a Copa do Mundo, vai ser Estados Unidos. Vão ser Estados Unidos. A gente tem que acompanhar justamente como que deve acontecer essa organização, porque existem muitas reclamações com relação a esse cenário de Copa América, com relação a essas disputas.